Passando para outras entradas, já referiu aí a questão do Di Maria, é um caso muito específico, nota-se o prazer que ele tem em ter regressado ao clube. No Di Maria queria-me focar essencialmente em duas coisas, no prazer imenso que este jogador tem a representar o Benfica, ainda que o Di Maria seja só por uma época, vamos ver, ainda tenho aqui algumas esperanças de a convencer algo mais, mas assinou por um ano só. Ao contrário também daquilo que foi muito julgado, e vou revelar aqui um segredo, o Di Maria fechou o contrato com o Benfica um mês antes de se apresentar no Estádio da Luz, pela grande vontade que ele teve de representar o Benfica. O ano passado esteve muito perto, o ano passado esteve muito perto, entretanto depois apareceu as vendas com salário ou com valores que nós não poderíamos sequer chegar perto, e havia ainda na cabeça do Di Maria a vontade de experimentar o campeonato italiano, uma vez só o tinha feito Espanha, Inglaterra, França, e queria experimentar o italiano. E foi por pouco que o Di Maria não veio para o Benfica, sendo que este ano ele não quis ouvir mais nada a partir do momento que soube que o Benfica continuaria interessado em tê-lo cá. E queria aproveitar para dizer, porque se ouviu muito dos valores do Di Maria, ouviu-se muito durante aquela altura de quanto é que o Di Maria veio e ganha para o Benfica, e daí também falar-se muito do dinheiro que o Benfica estava a investir ou deixar de investir, e eu acho que mais do que o problema do Benfica se investiu ou deixou de investir no Di Maria, acho que não é justo para o Di Maria. O Di Maria veio para o Benfica sem ultrapassar o teto salarial, sem prémio de assinatura como foi revelado. Eu cheguei a ouvir que o Di Maria veio para o Benfica ganhar 10 milhões de euros de prémio de assinatura e 5 milhões de euros net por ano, neste caso para um ano, no Benfica. O que faria? Uma transação de 20 milhões de euros para um ano só, que é uma coisa completamente louca. O Di Maria veio para o Benfica unicamente com o salário e que não ultrapassa o teto salarial que nós temos para os outros jogadores. E que, evidentemente, eu respeitei o estatuto do Di Maria para não deixar abaixo desse teto salarial que criámos no clube, mas não mais do que isso. A particularidade é que o Di Maria não quis saber quanto é que era o teto salarial, quanto é que não era o teto salarial, acreditou na minha palavra, acreditou que aqueles valores eram os máximos que o Benfica pagava e nem sequer retiou um euro. E, portanto, mais do que para nós, o Benfica, de quanto investimos ou deixámos de investir porque era um jogador sempre que nos podia levar a um investimento que nós iríamos fazê-lo na mesma, não é justo para o Di Maria porque a vinda dele para o Benfica, acreditem, é mesmo de eu quero voltar a jogar no Benfica. E, portanto, aquilo que tu me puderes dar é aquilo que irei receber. E foi assim que o Di Maria veio para o Benfica. Eu acho que se deve fazer jus à vontade que o Di Maria teve para o Benfica e eu acredito que toda a gente já percebeu a alegria que este rapaz, este senhor, neste momento já é o senhor que já tem a jogar com a nossa camisola. Portanto, enormemente feliz pela vinda dele e, sobretudo, depois de o ver conquistar os colegas, conquistar os nossos adeptos ou reconquistar, ou pelo menos ver que esta ligação não se perdeu e ver a alegria que ele tem em campo é representar o nosso clube.